A gente tem um chamado da nossa diretora executiva que é de acabar com o patriarcado nos 15 anos de implementação da agenda. É um super desafio, a gente olha para ela assim meio, né, mas ela fala muito sério e ela evoca a sua experiência na luta contra o apartheid na África do Sul. Que se foi possível acabar com o apartheid na África do Sul, é possível acabar com o patriarcado em 15 anos. E aí ela lança uma campanha, que é uma campanha-movimento, assim, chamada Rumo a um Planeta 5050 em 2030. Que é justamente para dar destaque a essa agenda de gênero no coração dos ODSs. E paralelamente a gente tem também a década internacional de afrodescendentes, né. Então você tem todo um contexto global que ele é focado nas pessoas. E focar em enfrentar as diversas formas de discriminação, as vidas do racismo, do sexismo, que de fato pode fazer com que as pessoas possam vivenciar o seu potencial pleno e as oportunidades plenas. E aí nesse sentido aqui a gente traduziu essa campanha Rumo a um Planeta 5050 em 2030, no Mulheres Negras Rumo a um Planeta 5050 em 2030. Que aí vai conectando essas diversas agendas e colocando o foco central nas organizações de mulheres negras. Música